No momento que ele já tem condições, o árbitro deve permitir. Só não deve permitir se fosse uma jogada em que ele entraria tirando vantagem. Que não é o caso, a bola estava no meio com a equipe do Fluminense. Só esses bobeiros que o árbitro dá que não tem necessidade. Olha o cruzamento, a cabeçada do Romário Fluminense! O Romário do Fluminense! No cruzamento que vem da esquerda, se ele tocou na bola com o Pessoa uma vez. Mas agora toca pela primeira vez com a cabeça e manda para o fundo do gol do Corinthians! Cruzamento, cabeçada firme, o Bertão deu uma derrapada. Não pega o Fábio Costa, Romário, camisa 11! É o quinto gol dele no Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro do Fluminense no Campeonato. Tem cinco, o Marcelo tem quatro. E faz o décimo quarto gol dele na temporada 2004. Um a zero para o Fluminense. O Corinthians tenta responder com o jogo. Tira o Advan! O time do Atlético Paranaense diminuiu. O time do Atlético Paranaense diminuiu. 2 a 1 para o Criciúma. E o Coritiba faz um a zero no Matafogo. Marcão fez o gol do Atlético. O Júnior bateu para o alto. Vamos ver o gol do Romário, o Tirateima, entrando em campo agora para mostrar precisamente em centímetros como é que era a posição do Romário no momento do cruzamento do esquerdinho. Olha, 35 centímetros impedido. Eu confesso que só vi nesse momento com essa câmera lateral e ainda com a imagem paradinha ali na hora do cruzamento para a hora do gol. Quando a bola chega eu tive a clara impressão de que o Betão está lá na frente. A tecnologia é indesmentível. Um impedimento coitado do Jorge Paulo, hein? Se ele tivesse um Tirateimazinho para ele... É, mas não tem, lamentavelmente. Não tem a irregularidade. Nossa obrigação é apontar aquilo que acontece em campo. Foi a imagem recuperada. É um efeito importantíssimo para mostrar para o... Onde é a posição do Romário? É um efeito importantíssimo para o...